Aê Ju, atenção a todos e a todas, queria mandar aquele axé bem especial ao Barque de Rocha. Dizer que estamos muito felizes em saber o trabalho que vocês vêm concluindo aí, nessa cidade maravilhosa. Eu sei que não é fácil, os editais aparecem, mas é tudo muito complicado. Mas somos resistentes, a gente segue esse legado dos mais velhos, que lutaram tanto para que a gente hoje pudesse dizer e levantar a bandeira num pódio mais alto, dizer que somos patrimônio imaterial do Brasil. Barque de Rocha, eu sei da responsabilidade sócio-cultural e sócio-religiosa que vocês têm em sua cidade. Quero dizer a vocês que vocês não estão só. A nação do Maracatu, Porto Rico, o Elio Oxóssi, do Angobila, através de Nossa Rainha, e a Lorixá, a Mãe Helda do Oxóssi, e o Mestre Chacon, o Babá Chacon. Quero dizer que estamos juntos. Podem contar com o Porto Rico sempre que vocês precisarem. Estamos juntos nessa linha de força, estamos juntos nessa linha de frente. Juntando as forças e trazendo toda a objetividade que vocês precisarem. Em projetos, em workshop, em oficinas, em construção, em adereço, em tudo. Para todos e para todas. Junto na força. Nação Porto Rico, Barque de Rocha, Axé. Juntos sempre. Olá, eu sou Juliana Bernardes, batuqueira da Nação Porto Rico, e apito do Maracatu, Barque de Rocha. Convido vocês para assistir o nosso Pocket Show, com o apoio da Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, e Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Simbora! Nago, Nago, Nossa Rainha já se coroou Nago, Nago, Nossa Rainha já se coroou Nago, 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 Nossa Rainha já se coroou Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.